Combate aos crimes de promoção de migração ilegal em toda a região de Governador Valadares. Esse é o objetivo da Operação Licta Mori, deflagrada hoje. Quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, todos exarados pela Justiça Federal, foram cumpridos na manhã de hoje. Roberto Tomás está chegando com os detalhes e atualizações dessa ação aí que ganhou repercussão em nível de Brasil. Haja vista que é um crime federal, né Tomás? Boa tarde pra você a informação. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral dessa terça-feira, início de inverno, né Nico? Nico, essa operação nós saímos bem cedo, eu e o cinegrafista José Luiz Ramos, para poder acompanhar essa operação. Estivemos em um bairro da região da Niterói Valadares para poder acompanhar essa operação Licta Mori para combater os crimes de promoção de migração ilegal em toda a região de Governador Valadares. A PF, Polícia Federal, representou por quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão contra os suspeitos. Esses mandados todos expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares e cumpridos nessa cidade, cumpridos hoje pela manhã. Houve também, Nico, a determinação de bloqueios de ativos financeiros, apreensão de diversos veículos, imóveis, valores em espécie, bem como criptoativos, que são moedas originárias da rede de internet. Então, essas moedas também serviam para ocultar os valores obtidos ilegalmente com a migração de pessoas daqui para os Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal, essa investigação teve origem numa denúncia de um familiar de um imigrante falecido em 2021 na tentativa de atravessar ilegalmente do México para os Estados Unidos. Foi comprovado que os investigados foram responsáveis pela tentativa de travessia ilegal. Apurou-se ainda que 197 pessoas foram mandadas para os Estados Unidos com o auxílio da organização criminosa aqui de Governador Valadares. Inclusive, Nico, o ingresso de bebês, também crianças e bebês para os Estados Unidos e adolescentes também. Isso todos utilizados para o ingresso por meio de um já conhecido método chamado CAICAI. Nesse sistema, famílias com menores entregavam-se às autoridades americanas no cruzamento das fronteiras, pois eles sabiam que iriam responder em liberdade por estar migrando para os Estados Unidos. E também foi apurado o ingresso irregular também devido às crianças não poderem permanecer sozinhas por questões humanitárias. Isso tudo uma complicação entre Brasil e Estados Unidos. Com certeza, agora, que pesou também nessa investigação. E também está aqui no laudo que tal método traz ainda como agravante o aumento de número de casos de sequestros internacionais e também de crianças. Elas são alugadas pelos coiotes para os adultos desacompanhados que pretendiam ingressar nos Estados Unidos. Portanto, apurou-se que essa organização fazia a utilização de crianças para poder dar entrada nos Estados Unidos da pessoa que iria emigrar e depois a criança voltava para tentar entrar com outras pessoas. Então, essa é a investigação e o desenrolar ainda hoje. Com certeza, no MG Record, nós traremos outras informações sobre a Operação Relíquia da Amore, que pelo menos um preso, né, de hoje, na manhã de hoje, já foi confirmado lá no bairro Vila Isa, de Único Mendes. Obrigado, Tomás, pela informação. Você vai acompanhando aí os desdobramentos. Sei que você tem também que falar para Belo Horizonte. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Tira o Roberto Tomás e deixa as imagens aí, Jarão. Importante dizer que essa operação, que o nome é curioso, né, o mori é um verbo em latim que significa morrer. E o relíquia significa abandonar, deixar, né? Então, essa ideia de relíquia morrer é exatamente porque a operação, ela partiu de uma denúncia. Importante dizer para quem está em casa que a polícia, ela trabalha com duas possibilidades. Com o flagrari, né, que é o flagrante. O flagrari é a ideia de incêndio, de fogo. Então, quando a coisa está em estado de flagrância, a polícia atua. Daí dizer, sim, foi preso em flagrante. Mas existem outras modalidades de prisão. Prisão preventiva, prisão temporária. E essas prisões são prisões decorrentes de autorizações judiciais. Porque ninguém pode prender ninguém sem motivo. Então, o que ensejou? O que foi que motivou a ter essa operação? Exatamente uma notícia, eles falam notícia criminis, no latim, que é notícia de um crime. Isso é quando alguém se sente preocupado ou tem a informação de algo ruim que esteja acontecendo. E ele leva, então, até a um delegado, seja da polícia civil, seja da polícia federal. No caso aí, por que está com a polícia federal? Porque a imigração ilegal é um crime de competência federal. Então, é julgado, processado pela justiça federal, e as diligências de investigação é feita pela polícia federal ou pela polícia rodoviária federal, nos limites da competência de cada uma delas. Então, quando a família acionou a polícia para dizer que alguém, um ente querido, que tinha contratado, eu estou usando o termo contratado aqui, mas como trata-se de um serviço ilegal? A gente não sabe nem se pode usar o termo contratado. Mas é um contrato. Quem está aqui em Governador Valadares e na região, sabe muito bem que funciona, sim. É um contrato. É sinalagmático. Como diz no direito, tem duas partes que observam. O objetivo dessa parte aqui é introduzir a pessoa em território norte-americano. Sem o visto. E o objetivo dessa parte aqui é entregar algo em recompensa, em paga a esse serviço. Então, a pessoa não chegou no destino, a família falou com a polícia sobre isso ou com as polícias sobre isso. Porque uma pessoa, essa pessoa, a família que procurou é porque a pessoa morreu na travessia. A gente sabe dos riscos disso. Nós sabemos dos riscos disso. E aqui em Governador Valadares, muitos de nós temos parentes nos Estados Unidos da América. Eu tenho lá sobrinhos, irmão. Tem um irmão lá que mora lá também. Tem muitos parentes, tem gente lá que tem cidadania norte-americana. Outros tem o Green Car. A Camila aqui tem o Green Car, ó. A Camila aqui tem o Green Car. Apresenta a MG Record aí na substituição do Saulo. É nossa repórter. Ela tem o visto, falou que vai o negócio de aplicar lá. Eu não sei isso, não. Sei que a Camila tem direito de ter o Green Car. É porque ela não quer ir lá pegar. A hora que ela entrar lá, a autoridade fala assim, E Camila, seja bendinho, pega seu Green Car. A gente vai falar com ela assim. Então, a gente sabe que a gente sempre tem um parente. Tem alguém que conhece que mora lá, aqui na nossa região. Aí quando alguém noticiou que essa pessoa não chegou no destino e morreu, daí o nome, Relíquita Mori. Porque na opinião da família, essa pessoa foi deixada na travessia para morrer. Essa pessoa tem uma lesão, tem uma fratura, não consegue acompanhar a dinâmica da travessia, que eu sei de várias maneiras, através de reportagens, de grandes repórteres que gravaram lá, inclusive se colocando como imigrante legal. A gente vê que são várias desmodalizadas de travessia. Daí então, o nome Relíquita Mori, que nada mais quer dizer que abandonados à morte ou deixados para morrer. A sofrência está aí. A operação da Polícia Federal, que sempre que fala de imigração agita em nível de Brasil, e sempre que tem a operação envolvendo imigração em nível de Brasil, a gente logo vai pensar, deve ser que tenha alguém da região leste. E dessa vez teve. Logo mais no MG Record, reportagem completa. Obrigado a Roberto Tomaz pelas informações aí. Legenda Adriana Zanotto